Olá meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero agradecer a vocês pela mais uma vitória O canal está crescendo aí, graças a Deus E a você aí que tem me ajudado Você que tem se inscrevido, tem comentado, tem dado a sua opinião Você que está aí também compartilhando com os amigos Meu muito obrigado a todos Chegamos aí aos mil inscritos E vamos crescer cada dia mais Meus amigos, para você que assistiu um vídeo O segundo vídeo que eu coloquei nesse canal Foi mostrando aqui o quintal da minha sogra E eu falava nele que ela queria cortar os pés de mamão dela Os pés de mamoeiro Porque não dava fruto e eles colocavam flor A flor caía e aí ela já estava meio triste com eles Queria cortar e eu tive uma ideia de quebrar o olho deles Quebrei a pontinha onde nasciam as folhas Para ver se eles seguravam as flores Então foi a última tentativa que eu fiz com os pés de mamoeiro Da minha sogra E hoje eu vou mostrar para vocês como que está esse mamoeiro hoje Qual o resultado que eu tive depois que eu cortei Que eu quebrei o olho deles Então vamos ver como que está hoje o resultado Olha só gente Como vocês podem estar vendo Depois que ele estava baixinho Vocês podem estar vendo aqui até a marcação Essa marcação foi onde eu quebrei o olho dele Foi a primeira vez que eu quebrei o olhinho dele Ele era fino, ele não tinha esse caule grosso assim Ele era mais fininho E olha só o resultado de lá para cá Não precisou cortar E cada dia ele está crescendo e segurando mais mamão Olha só que lindo Vou mostrar o outro pequeno também aqui Um menorzinho Que ela também ia cortar ele Olha só Aqui está a marcação onde eu quebrei o olho dele Ele estava bem aqui na época Baixinho ainda Vocês podem estar vendo E agora Olha só o resultado Ele cresceu Aqui eu quebrei novamente Porque ele estava colocando flores Mas ainda estava fraquinho Os mamão até seguravam por uns dias Quando estava grandinho caía Aí eu quebrei aqui de novo Está aqui a marcação Aí ele segurou esse Olha aí que lindo Uma mão bem grande Comprido Está muito lindo Pois é meus amigos Esse é mais um vídeo Vou ficando por aqui Quero aí agradecer você Que tem me ajudado Tem acompanhado o meu canal Quero agradecer de coração A cada um de vocês Por estar aqui comigo Nesse trabalho Junto E aí Deixa aqui embaixo Deixa aqui o comentário O que você está achando Dê a sua sugestão Sugestão também Para o canal O que pode melhorar Eu vou ficar muito feliz Com a sua opinião Porque fica um ajudando o outro Comentando Dando o seu joinha Está certo? Gente muito obrigado a você Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau